Música Meus amigos e minhas amigas, é hora do PCB. Eu, Luiz Navarro, candidato a prefeito de Manaus com o número 21, colocaremos os postos de saúde para trabalhar 24 horas por dia para atender melhor e mais eficiente os trabalhadores e comunitários. Eu, Luiz Navarro, candidato a prefeito com o número 21 e o Conselho Municipal de Saúde, atenderemos os postos de saúde com o objetivo de pôr fim às filas que tanto prejudicam o cidadão. Ampliaremos a relação de medicamentos à disposição da população. Eu, Luiz Navarro, candidato a prefeito com o número 21 e o Conselho de Saúde, discutiremos com a categoria um aumento emergencial e um plano de cargos, carreiras e salários. Gradualmente, extinguiremos as cooperativas de saúde, realizando concursos públicos para admissão no setor. Eu, Luiz Navarro, candidato a prefeito com o número 21 e o Conselho Municipal de Saúde, ampliaremos a quantidade de postos de saúde de acordo com a necessidade de cada bairro e haverá coordenação nas ambulâncias para conduzir os enfermos ao médico e retorná-los à sua casa. Por este motivo, peço o seu voto.